então galera eu terminei de limpar aqui a parte do motor né tá basicamente bem limpinha já aqui eu tô com um pequeno vazamento de óleo está vendo exatamente nesse ponto aqui é os parafusos estavam bem frouxos eu apertei vou ver se já resolve vazamento se não estou com uma junta dessa aí depois é só trocar é e aqui é o seguinte é eu tô com essa parte do quadro que muito suja isso aqui é tipo um mofo né e aí como é que eu tô limpando isso aqui eu tô pegando um pincelzinho e álcool né porque eu quero tirar esse mofo não quero que isso volte eu vou passar o que nisso aqui tudo pincel com álcool né e depois vou dar uma limpada para tirar o isso aqui não é passar um plano para tirar o resto né e aí como continuar essa limpeza e já toda uma limpada aqui embaixo essa parte que eu já tirei um bocado da sujeira e aí é passar por essa parte aqui e essa partezinha aqui da frente do outro embaixo da buzina óleo ó vou ter que limpar essa parte toda aí e é isso aí e aí que eu terminar de fazer essa limpeza com um pincelzinho álcool aqui mostra pra vocês como é que ficou então galera tá aí o resultado terminei de fazer um dos lados né a pintura assim brilhando porque eu usei um pouquinho de wd 40 para tirar um pouco da umidade da água do álcool né limpei essa parte de baixo aqui aí agora vou passar a fazer o mesmo processo do outro lado então galera que eu fiz aqui eu desconectei o chicote elétrico né aqui são dois são dois cabos né o principal esse que eu não sei qual é é e aí desconectei ele sai tirei por baixo dessa abraçadeira aqui né e por cima dessa abraçadeira que tem que puxar um pouquinho com a mão para sair e aí fiz isso para todos os cabos é agora os cabos estão todos aqui soltos né e isso vai me permitir trocar o cabo do afogador que vou trocar e vai me permitir ter acesso ali a toda a limpeza que eu vou fazer nessa área aqui que tá muito suja beleza então eu vou aqui fazendo aquela limpeza com o pincel e o álcool para tirar essa sujeira grossa que tá aqui é porque aqui tem tipo um mofo né por isso que eu tô usando álcool e aí depois eu vou ter que passar alguma coisa para tirar essa água né porque o álcool deixa um pouquinho de água beleza e vai continuar esse processo para toda essa lateral então galera tá aí o resultado final da limpeza né que eu tinha começado a fazer eu tenho uma limpeza geral aqui nos dois cilindros eu descobri que está fazendo um pouquinho de óleo não sei se é nesse parafuso e do lado de cá também tem um dos parafusos que tem um pouquinho de um pouco de óleo é a junta do esticador da corrente comando do outro lado tava um pouco tá um pouco suja aqui eu dei uma limpada apertei os parafusos que estavam muito frouxos uma vez vai voltar a vazar eu tô com uma junta dessa já nova e se precisar trocar o resto é que eu limpei tudo limpei o quadro todo aqui naquele novo todo já saiu né tá tudo bem limpo agora essa parte aqui também todo chicote já limpei né vou mostrar lá pelo outro lado né limpei o chicote todinho limpei todos os conectores né limpei toda essa parte aqui de dentro né e aí agora tá pronto para terminar de montar aí agora o que eu devo fazer agora trocar o cabo do afogador né que já tá aproveitar que tá fora do lugar tá tudo solto aqui né e depois dá uma limpada com o álcool isopropílico aqui no no quadro e alguns lugares que estão um pouco pior assim de ferrugem né eu acho que vou tentar cobrir com esmalte esmalte de unha tipo aqui ó acho que não vai durar muito tempo esmalte não mas a gente vê né se durar durou se não durar não durou acho que vale o teste qualquer coisa depois eu tento achar uma uma tinta mais apropriada né é mais esses detalhezinhos assim bestas aqui não talvez eu nem passe porque o banco ficar batendo aqui mas é tipo aqui aqui e aqui que eu queria passar aí eu vou tirar o com álcool isopropílico tirar a gordura passar o esmalte zinho aí ver como é que vai ficar então galera que eu dei uns retoque zinhos com esmalte de unha alguns lugares que estava no ferro pura né ficou até muito bom ali não vou mexer vou passar só uma graxa de silicone para proteger isso aqui é aqui atrás também tinha umas marcas inhas de ferrugem que eu passei o esmalte também ficou até bem melhor do que eu esperava aqui aqui e aqui se durar proteger um pouquinho da ferrugem tá ótimo se não durar a gente passa acetona tira tudo e e resolve o problema de outra forma agora vou aproveitar aqui para fazer a troca da do cabo do e para fazer o focador